Olá, sou Haroldo Sampaio, engenheiro agrônomo. Bem-vindo ao canal Jardim Sem Segredo. Iremos falar da Ixora cocinia compacta. É essa Ixora menor. Ela chega, apesar de ser menor, ela chega até 80 centímetros de altura, que é a média de altura dela que ela atinge. Mas as folhas são folhas menores, numa tonalidade mais verde escura. Porque a gente tem outros gêneros ali de Ixora. Então tem várias outras Ixora. Mas essa cocinia compacta é uma Ixora bastante utilizada, tanto para bordadura, quanto para maciços também. E já vi utilizando também em vasos e em bacias. Mas ela tem que ser plantada em locais ensolarados. E também sabe-se que na região do litoral, ela prefere ir no litoral. O pessoal costuma chamar ela como nome comum de minilaca. Então no litoral, principalmente do Nordeste, o nome comum dela é minilaca. Que tem várias outras tonalidades também de flor, que variam da cor laranja até o vermelho intenso. Essa Ixora, uma coisa interessante, é o preparo do terreno. Então ela prefere terrenos mais arenosos. Terreno onde há encharcamento, normalmente, ela não desenvolve bem. Por isso que quem está fora do litoral, que tem regiões com terrenos mais argilosos, o desenvolvimento dela não é tão bom quanto quem está no litoral, onde o terreno é mais arenoso. Então o sistema radicular dela é mais drenado, a oxigenação melhora e o desenvolvimento, crescimento e floração normalmente melhor. Aqui quem está em regiões mais para o interior do Brasil, normalmente esse solo argiloso, faz com que a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado. Principalmente no preparo do solo, que é o básico ali do plantio, e depois cuidados em alguns problemas que ocorrem com ela. Ela, por exemplo, é bastante atacada por ácaro, para quem está na região mais no interior do Brasil. Então nessas regiões do interior do Brasil, muitas vezes o ácaro é difícil da pessoa identificar. Feita a identificação, aí sim fazer o combate e sabe que vários produtos à base de enxofre, que são também fungicidas, faz o controle bem eficiente com praticamente nenhuma toxicidade para quem está aplicando e para o meio ambiente ali. Essa planta dá essa formação muito interessante, a flor dá essa esfera redonda sempre bem florida, e na hora que ela está florida, floresce principalmente na primavera, verão e início do outono. No inverno diminui um pouco a floração, mas se o inverno for quente na região, mesmo no inverno ela produz flor. Envie suas dúvidas para o nosso canal, que terei o maior prazer de revelar os segredos da jardinagem. Obrigado e até a próxima!